Olá pessoal, sejam todos aí, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse dia que eu trago para vocês, depois de Jurassic World, Fallen Kingdom, ou no Brasil, o reino ameaçado. E no Portugal, é Reino Caído, que é um filme de 2018. Lembrando aí que vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Ativa o sino da notificação para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que tem meu canal de games aí fixado nos comentários, corre lá e se inscreve lá também. E vou mandar um salve aqui para o Mateuzinho, que foi o primeiro a comentar aí no último vídeo, o segundo né. Emili Miamo, Kawan FZN, Rafael Moraes, Wellington Araújo, Guilherme Letra, mais um inscrito aí ó, valeu. Vaiano VFF, Angela Maria Flower, o Mundo dos Gifet Toys, Emili Silva, VMZim. Gente, diversos outros comentários aí que eu trago aqui sempre no comecinho do vídeo, então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Até a próxima. Jurassic World, Fallen Kingdom, ou no Brasil Jurassic World Reino Ameaçado e em Portugal O Mundo Jurássico Reino Caído é um filme estadunidense de 2018 de generalização, aventura e ficção científica dirigido por J.A. Bayona com o roteiro de Colin Treville e Derek Connolly, baseado nos personagens de Jurassic Park de Michael Crichton é o quinto da franquia Jurassic Park e a sequência direta de Jurassic World e o Colin Treville, diretor de Jurassic World e Derek Connolly, retornaram como roteiristas, além do Belen Achenza, Frank Marshall e Patrick Corley ficaram responsáveis pela produção, enquanto Treville e Steven Spielberg, diretor dos dois primeiros longas da série de filmes encabeçam a produção executiva os atores Chris Petty, Bryce Dallas Howard, Peter Wong e Michael Papajohn reprisam seus papéis em que deram vida em Jurassic World enquanto Rafe Spall, Toby Jones, Ted Levine, Justin Smith, Daniela Pineda, Isabella Sermon a Gerardine Chaplin, inclusive, e o James Cromwell chegam à franquia e o Jeff Goldblum, que participou do primeiro Jurassic Park e da sua sequência o mundo perdido Jurassic Park, que reprisam seus papéis aí como o doutor Ian Malcolm o título do filme foi divulgado na conta oficial do Twitter do produtor Frank Marshall no dia 22 de junho de 2017 assim como o poster do filme, que estreou no dia 21 de junho de 2018 no Brasil e no dia 22 dos Estados Unidos apesar da recepção não muito positiva por parte dos críticos, o filme foi um sucesso de público, né? faturando cerca de 1 bilhão de dólares em bilheteria pelo mundo contra um orçamento de apenas 170 milhões, aproximadamente aí na sua receita ele faturou cerca de 1 bilhão 308 milhões e já tem o outro filme da franquia que vai estrear em 2021 que é Jurassic World Dominion talvez já tenha estreado já, não sei, não vou saber dizer pra vocês Tchau, tchau Chegamos ao final de mais um vídeo eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo deu bastante trabalho para fazer e também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários corre lá pra ajudar, se inscreve lá também tem na sua página no blog, tem na sua página no facebook tem na sua página no instagram e corre lá pra seguir em todas as redes sociais que vai ajudar bastante o canal no crescimento então sem mais enrolações eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo e aí e aí